Cale a boca, senão eu mostro pra você do que sou capaz. Quando acendi as luzes, notei com enorme terror que todo o meu corpo estava coberto de bolhas pretas. Quero voltar ao dia em que tudo começou, quando me transformei no que eu sou hoje. Comandando o ataque, o líder do grupo gritava Queimem tudo! Não deixem ninguém escapar! A máquina do tempo, após a rápida viagem, pousou-o suavemente num lugar repleto de colinas floridas. Dando passagem para aquele homem tão extraordinário que agora vinha ao seu encontro. Quem é você? Eu sou Jesus! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto